Já teve um amor que nunca revelou? Já tive, eu vou revelar! E aí, Paul, do YouTube, tudo bem? Está começando mais o Noaria e hoje eu estou com um super amigo meu, que é o Zóio de As Aventuras de Poliana, Vini Takahashi, Vini, tudo bom com você? Tudo ótimo, tudo maravilhoso com você, está tudo bem? Tudo certo? Conta para a gente do seu início, você fez Julio no Carrossel, depois você fez Patrulha? Exato, fiz uma participação em Carrossel, que era o Julio. E aí, depois me chamaram para fazer Patrulha Salvador, fiz Dionísio Diocesano, que foi muito importante para mim, que eu fiz dois personagens, fiz um vilão e um nerd ao mesmo tempo. Então foi um desafio muito grande, mas eu consegui fazer e ficou incrível, ficou muito legal. E agora, o Zóio de As Aventuras de Poliana. E aí, ninguém avisou que eu estava colando visita hoje aqui, não. É, ninguém falou nada, não. É, saiba azar. Você também dubla, né? Você já fez desenho, filme. Exato, fui dublo desde os 11 anos, já dublai uma porrara de coisas. The Walking Dead, Once Upon a Time, Gotham, uma porrara de série da Disney, Jessie, Descendentes, Programa de Talentos, Precisia Sofia. Durante, sei lá, seis anos, eu acho, seis, sete anos, eu fui a voz oficial do Discovery Kids Brasil. Estamos de volta com a Cine Club do Discovery Kids. A novela Zóio de Poliana vai durar dois anos, com mais de 500 capítulos. Como é fazer uma novela tão longa? Exige foco e dedicação? Cara, é difícil, né? Porque são muitas histórias, são vários núcleos. Então, o autor tem que bolar várias coisas, porque não pode ficar chato, não pode ficar cansativo, né? Principalmente porque é uma novela para criança, e a criança pede uma atenção muito grande. Então, se a gente perdeu a atenção da criança, a novela vai para um outro caminho. Então, é muito difícil manter uma novela de dois anos, com 500 capítulos, com muitos personagens, né? Então, é o que a gente está fazendo. Eles estão colocando um núcleo dentro do outro, e as histórias se encontrando, para ficar um conteúdo muito legal e ter esse resultado lindo que está na TV. E você também está participando de uma banda, né? Junto com o Nicolas Baroni e o Gabriel De Luca. Exatamente. Conta para a gente do grupo. Banda Nóis, em breve vocês verão aí. No canal também. No canal também, em breve. E, cara, eu estou muito feliz, porque é um trabalho completamente diferente, né? Música é um desafio muito grande, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente canta hoje em dia, com tudo que a gente faz hoje em dia. Então, é uma música para a família, uma música popular, né? É um pop funk, é uma música gostosa de dançar, de ouvir com a família, de ouvir com os amigos. Então, essa é a vibe legal, com a galera da Sony, é uma vibe incrível, né? Todo mundo muito família, tipo, lá tem o Vitão, a Stephanie, a Giovanna. A Nóis está aí, a Nóis está aí, estamos chegando, é a Nóis que fala, bebê. Agora, vou propor para você uma brincadeira. Ilha deserta. Eu vou te dar três nomes e você escolhe. Quem você leva para a sua casa, quem você leva para sair ou para jantar, ou quem você manda para uma Ilha deserta, tipo, Ilha das Cobras, assim? Vai. Emma Watson, Brie Larson, a Capitã Marvel e Emilia Clarke. Ai, eu acho que eu saio com a Capitã Marvel, levo a Hermione para casa e a Game of Thrones manda para a Ilha, que eu não conheço muito, então, né? Bruna Marquezine, Selena Gomez e Marina, Rui Barbosa. Eu levo para casa a Selena, janto com a Marina e mando a Bruna para a Ilha deserta. Bel Moreira, Júlia Gomes e Luara. Vamos lá. Levo para casa a Bel, porque é muito minha amiga. Levo para jantar a Julinha. Mando para a Ilha, não, mas, tipo, porque a Luara é muito irmãzinha, então, tipo, entendeu? Então, a gente vai para a Ilha ficar junto para passar umas férias, entendeu? Flávia Pavanelli, Bela Fernandes e Giovanna Chaves. Eu levo a Pavanelli para casa, saio para almoçar com a Belinha e mando a Giovanna para a Ilha. Fernanda Concon, Gabizinha, Mota e Graciele Junqueira. Caraca, moleque. Eu levo para casa a Gabi Mota, janto com a Gracie e Fernanda para a Ilha. Lívia, Cíntia e Aninha. Caraca, as três são muito minhas amigas, meu Deus. Levo a Aninha para casa. Caraca, e agora? Janto com a Cíntia e Lívia. A gente vai para a Ilha passar umas férias. Maís, a Larissa e a Sofia Valveria. Eu levo para casa a Lari, minha irmã. Maísinha, saio para jantar. E Sossô é pequenininha, nossa Apoliana, né? Vai para a Ilha com a Luara. Vamos para a Ilha com a Luara, exatamente. Marissa, Raissa, eu vi uma pessoa no seu Instagram esses dias. Vamos pôr ela na brincadeira, Isabela Exaudito. Calma, calma, calma. Beijo, Issa. Putz, criança. Obrigado, Maria. Esse foi o vídeo do meu canal. Vamos lá. Isa Exaudito. Eu levo para casa. Raissa ou Maressa, meu Deus do céu? Cara, eu sou muito amigo das duas. Lascou. Raissa eu levo para jantar e Maressa vai para a Ilha com a gente curtir. Com as outras pessoas que eu mandei para ele. Pode ser. Fechou. Jesus amado. Estou muito vermelho. Agora, o último desafio é mais tranquilo. É o desafio da caixinha. A famosa caixinha. Que você vai sortear três perguntas e responder para a gente. A famosa caixinha. Você já mandou nudes? Não. Não. Não pretendo também. Você já ficou com algum colega de trabalho? Já. Já fiquei. Já fiquei. Já teve um amor que nunca revelou? Já tive. Eu vou revelar daqui a pouco. Mentira. Já. Já tive. Já tive. Já tive. É. Já tive. Essa pergunta é de sim ou não. Não quem. Não é mesmo? Se quiserem. Se tiver 100 mil likes, a gente faz um próximo vídeo. Eu vou revelar quem que é. A gente traz a pessoa, faz um café amoroso. Vini, desculpa a brincadeira. Mas como a gente acabou de falar, é só uma brincadeira. E muito obrigada por estar aqui no canal. Adorei sua presença. Já que você fez a voz das vinhetas da Discover Kids, finaliza o vídeo pedindo para deixar o like com essa voz. E aí, galera? Deixa seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal do Mais Maria. Um beijo. Um beijo. Valeu.